Bitcoin bate recorde histórico e podemos estar diante de uma alta avassaladora. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e deixa um like nesse vídeo, assim você dá uma força muito grande para esse trabalho que eu realizo aqui. Tendo dito isso, meus amigos, então o que ocorre? O Bitcoin bateu um recorde histórico de 1 milhão de carteiras e tem um analista que ele apontou aí, inclusive o analista que é da Bitfinex, ele apontou uma possível alta aí e ele foi bem otimista. Agora cabe a você decidir aí se isso daí está certo ou não. O recente aumento no preço do Bitcoin, além da alta de longo prazo, é um sinal promissor para o mercado das criptomoedas. O fluxo de pedidos e os dados on-chain indicam que esse aumento no preço, além da faixa alta, pode ser atribuído ao mercado spot realizado por investidores e traders de grande porte. No entanto, é essencial observar que a entrada de novos participantes no mercado e compras em spot geralmente são associadas aos estágios iniciais de um mercado de alta ou estágios posteriores de um mercado de baixa. Portanto, é prudente aguardar a confirmação de que a quebra da faixa de 273 dias é sustentada antes de iniciar as compras no BTC no mercado. O cenário base é de continuação até que o ativo busque uma região dos 31 mil, que é uma forte zona de oferta. Por outro lado, se no pullback o ativo perder a região dos 24 mil, o cenário pode inverter novamente e o ativo pode buscar os 20 mil dólares. Então, ele está basicamente falando o seguinte que Bitcoin batendo os 31 mil é um sinal muito positivo, porém, se de repente ele der uma corrigida e passar para baixo dos 24 mil, muito provavelmente a gente vai ver aí os 20 mil dólares de novo no preço do ativo. E trata-se de um movimento de forte convicção. Além disso, chama a atenção o Bitcoin se tornar mais correlacionado ao ouro e menos correlacionado com o S&P, um movimento lógico para quem é nativo de cripto, mas que não vinha sendo a norma. Aparentemente, os investidores estão se dando conta da verdadeira proposta do valor do Bitcoin. Então, vejam só, o governo norte-americano está passando por uma crise gigantesca porque ele está imprimindo um monte de dinheiro. E essa semana que passou foi uma semana de impressão, gente. Já foi decidido imprimir mais dinheiro aí. E vejam só que maluquice. Ah, a gente está com dívida? Precisa... Vamos imprimir dinheiro. Ah, a gente está aí precisando levantar a economia? Vamos imprimir dinheiro. Que história é essa? A grande lógica do dinheiro é ele realmente ter um valor intrínseco baseado na confiança e tem que ter uma determinada quantidade fechada. A partir do momento que você imprime mais dinheiro, você acaba desvalorizando, gerando inflação. E eles estão tentando compensar isso o tempo todo com o aumento da taxa de juros. Aumentando a taxa de juros para quê? Para o governo norte-americano ser mais atrativo ao dinheiro do investidor. Só que, por outro lado, isso causa outros problemas. Isso assusta quem realmente entende como a coisa toda funciona e ainda faz com que essa conta seja paga depois. Então, só o que eles estão fazendo é uma antecipação de sonhos e um adiamento de sérias consequências. Então, o governo norte-americano está passando por um problema gigantesco. Vai ser cada vez mais difícil segurar essa bronca. E eles estão aí o tempo todo tentando tampar o sol com a peneira. E, nesse momento, apesar de eles estarem lutando avidamente contra o avanço do Bitcoin, processando... Gente, até a Coinbase, que é totalmente regulamentada, está tendo problemas por esses dias com o governo norte-americano. A Binance, junto com a Paxos, também está tendo problemas. Sem contar o que a gente já viu aí recentemente, o XRP. A situação realmente está pegando fogo e os caras estão tentando apagar o incêndio, mas está muito difícil para eles. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido e até mais.